Salve, salve, heróis, Dom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic, e dessa vez, galera, trazendo pra vocês aí, mais um videozinho de Pokémon Rambo Rush. E vocês podem ver que eu tô com um Charmeleon forte. Finalmente, eu capturei um Charizard forte, só que assim que eu capturei o Charizard forte, eu consegui pegar um Charmeleon quatro estrelas. E aí eu já substituí, né, eu ia usar o Charizard, só que veio esse Charmeleon aqui, um Lizardo forte pra garais, mais forte que o Lizardão. E agora eu tô tentando upar isso aqui duas vezes, eu preciso upar isso aqui duas vezes, e aí eu fico com poder pra poder enfrentar o Cadabra. Eu passei da Butterfree, foi bem tranquilo, né, com esse Charmeleon bizarro aqui, foi bem tranquilo de passar da Butterfree. Mas agora eu preciso de pelo menos 2 e 100 pra enfrentar o Cadabra. Pra enfrentar o Cadabra, eu vou usar o meu Magmortar aqui, ó, esse Magmortar aqui, bizarrão aqui, eu vou usar ele. Mas, por hora eu tô querendo arranjar poder. Agora o que era é poder, eu quero evoluir os meus Pokémons. E aí eu tô tentando catar Pokémon que eu não tenho ainda e tudo mais, né, e eu tô viajando pelo mundo agora, em busca de achar coisas que eu não tenha capturado. Por exemplo, um Vynossaur. Vynossaur é... Vynossaur, não, Vynossaur. Tentando catar, né. Eu tô com Pokémon errado, é o Charmeleon mesmo que era pra eu tá. Eu não tenho nenhum Vynossaur capturado, eu tô tentando catar um. Ver se eu acho o mapa. E, assim, é... Tem outros motivos porque eu tô catando o Vynossaur também, né. Porque, tipo, se eu conseguir um Vynossaur bem fortinho, me facilita pra enfrentar o Blastoise. Porque eu... Só faltam 4 chefes. Faltam 5 dias pra terminar a temporada. Eu não faço a menor ideia se eu vou conseguir ou não. Ah, sério mesmo que vai passar o carro aí de anúncio agora, na hora que eu tô gravando, mano. Pô, sério mesmo? Mas, então... É... O... Vynossaur... Faltam 4 dias e faltam 4 chefes. Assim... Amanhã, com certeza, eu já tô passando do Cadabra. Porque... Do Cadabra não, do Alakazam. Porque... Né, tranquilo. 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 Eu... Eu tô com... Eu tô com o poder quase colado, já pra fazer, então eu passo. E aí vão ficar faltando. O... 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 O Venossaur. Que eu não sei quanto que pede de poder. O... É... O Cadabra... O Cadabra não. É o Venossaur... O Blastoise e o Charizard. O Charizard líder do... Do mundo, né? Eu acredito que o Charizard deva pedir um... Coisa pra cacete. Já que ele é o último, que é o líder. É o... É o... É o... Carinha da temporada, né? É a ilha dele, né? É a... O Mar de Charizard, não é isso? O... O nome da temporada, então. Eu acredito que seja justamente... O... Ele deva pedir aí uns... Dois e trezentos. Dois e... Quatrocentos, talvez. Sei lá. Vai que, né? Então... Agora eu tô preocupado em completar a Pokédex. Porque eu já tô... Hum... Não vai pegar. Pegou. Uf. É... Porque eu já tô, assim... Ignorando. Que eu... O... O... Zerar a temporada. Tipo, eu já tô acreditando que eu não vou conseguir zerar a temporada. Eu não vou conseguir ganhar todos os chefes dessa temporada. Mas... Tá beleza. Pelo menos eu tô tentando completar minha Pokédex, né? Porque provavelmente a próxima temporada deve ser Pokémon diferente. Acredito eu, né? Então... Então... O que me falta nessa temporada... Eu tô tentando correr atrás agora. E... Então, assim... E eu tô... Só focando em evoluir o fogo. Por quê? Porque é o meu Pokémon mais forte. Então... Sobe mais rápido, né? O... O poderio... Dele. É... Eu aqui tô tentando achar um Alakazão desse lado. E do lado de lá... Do... Do outro lado. Esse... O lado da... 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 Daqui de baixo mesmo. Só que... Tipo... É... Deixa eu mostrar no... No radar aqui, né? Deixa eu passar direto. Por quê? Né? Ficar enrolando pra quê? A gente tá tentando... A gente tá tentando fazer o negócio ser rápido e tá enrolando por quê? Mas eu já trouxe o mouse pra tela. Eu acho que vocês já conseguem ver meu mouse aqui, né? Na tela. Eu tô pelo celular espelhando o celular no computador, tá? Tá, gente? Beleza. Mais uma pedra pra eu jogar no lixo. Vamos lá. Ó. Eu vou abrir o mapinha aqui. Tá aqui, ó. Quando eu abro... Pra esse lado aqui são... Aonde ficam os psíquicos, né? Essa regiãozinha aqui. Por aqui ficam os insetos. E eu acho que pra essa região aqui também ficam um pouco dos insetos. Aqui são os gramas. E aqui são os normais e elétricos. Alguma coisa assim. Né? Ah. Tem inseto também nessa região. E pra cá pra cima são os de fogo. E no mar, óbvio, os de água. Então, assim... Eu tô tentando capturar o Alakazam e o Venasaur. Tipo, eu sei que tem o Politoad também pra capturar. Mas eu não faço a menor ideia se o Politoad eu acho no mato ou no mar. Então, por isso que... Que eu tô simplesmente abrindo mão de correr atrás do Politoad. Né? Principalmente porque minha Pokémon de... O meu Pokémon com dano elétrico é um Abra que... Né? A gente simplesmente ignora porque o meu Abra é muito fraquinha. Mas... Eu agradeço muito ao meu Abra porque foi graças a ele que eu consegui passar lá... Daquela vez do... Do Gyarados. Então... Isso. Basicamente isso, né? A temporada tá acabando. E eu tô agora só na correria atrás da Pokédex. Vamos ver como é que vai ser aí no... Nos próximos dias. E... Até mostrar aqui, ó. Pro mapa. Quando eu clico aqui, ó. Ah lá, ó. 5 dias e 10 horas remanescentes. Eu falei 4 dias, então são 5. Tá, beleza. Eu acho que o pessoal já sabe, mas... Pediram pra eu... Pra eu avisar. Né? Que... Esse mapinha, você consegue atualizar ele... De... Você consegue atualizar ele... Toda hora que... Ele atualiza sempre que você reentra no jogo. Ou ele atualiza a cada meia hora, se você ficar direto. Ou ele atualiza... É... Sempre que... Sempre que você entrar no jogo. Então, se você quiser um bicho específico. Estiver procurando algum bicho específico. Você simplesmente clica... É... Quer dizer... Desloga, loga. Desloga, loga. Até aparecer o bicho específico que você queira. Só que... Cara... Tem alguns pokémons que demoram demais pra aparecerem. Porque não são pokémons que o pessoal tá buscando, coisa e tal. Por exemplo, eu fiz isso por um tempo. E apareceu duas vezes o Magmortar. E é um pokémon que todo mundo quer pegar. Porque é uma fase 5 estrelas, né? Então, todo mundo tá correndo atrás do Magmortar. Mas não apareceu nenhuma vez o Venossaur. Não apareceu nenhuma vez Alakazam. Não apareceu nenhuma vez o... O... Blastoise. O Charizard apareceu uma vez. O Charizard apareceu uma vez. Então... É isso. Você fazer o relog ali... Beleza, ok. E assim... Só conta... Pra... Pra sua... Captura mesmo de você achar o pokémon e tudo mais. Ele só vai contar... Aqueles pokémonzinhos que tão ali, né? Na tela. Eles só contam... Quando o seu mapa tá atualizado, tá? Se já tiver com atraso de 4 minutos, por exemplo. Não são aqueles pokémons mais naquelas posições. Então, por isso que o pessoal fala pra... Pra relogar e tudo mais. Certo? Mas... As... A... O círculo da região, pelo menos... É... Ele não muda. É... Uma regiãozinha pra grama. Uma regiãozinha pra... Pra... Pra psíquicos. Uma regiãozinha pra insetos. Uma regiãozinha pro... Pro Pikachu ali, né? Que... E alguns pokémons normais. Eles ficam normalmente misturados ali com... Entre os insetos e a parte de fogo. A parte de fogo que é a parte de cima. E... Pelo mar... Os pokémons de água. Certo? Então é isso, galera. Eu vou partir nessa. Espero que vocês tenham gostado. Que as informações tenham valido a pena aí pra vocês. Abraços. E eu... Fui! Ah, gente. Hoje já saíram três vídeos aqui no canal. Dois de Ragnarok Mobile. E um de Arnavalor. Se vocês puderem dar uma moral no vídeo de Arnavalor. Foi um vídeo que... Que muita gente aqui no canal pediu pra eu trazer a Diana. E jogar uma partida com ela. E falar... Bater um papo com ela também. Coisa e tal. Ela aceitou. Trouxe. Então dá uma moral lá. Dá uma audiênciazinha. Valeu aí, galera. Tchau! 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 Tchau!